Hoje nós vamos falar sobre como a bizarrice somada à tecnologia podem trazer a impactos nas nossas vidas. Onde há tecnologia, há encantamento, há inovação, há também os geeks e há um montão de coisas bacanas, mas também há uma parcela considerável de bizarrices. A Nectome é uma empresa que se define como Preserve Your Brain and Upload it ou, traduzindo para o português, preserve o seu cérebro e faça o upload dele. Sua solução? Manter o corpo intacto por centenas, talvez milhares de anos como uma estátua de vidro congelado. A ideia é que algum dia no futuro os cientistas digitalizarão seu cérebro e o transformarão em uma simulação de computador. Dessa forma, alguém muito parecido com você, embora não exatamente você, poderá fazer algumas daquelas coisas que você gostava de fazer, só que em um servidor de dados. Achou que é bizarrice e já tinha terminado? Para que o procedimento da Nectome funcione, é essencial que o cérebro esteja fresco. Ou seja, a empresa diz que seu plano é conectar pessoas com doenças terminais a uma máquina com o coração e o pulmão artificiais para bombear sua mistura de químicos de embalsação científicas que vão aí nas grandes artérias carótidas em seu pescoço enquanto ainda você está vivo. Muito embora, fique tranquilo, você vai estar sob anestesia geral. A empresa disse ter consultado advogados familiarizados com a recente lei de eutanásia da Califórnia que permite o suicídio para pacientes terminais e ela acredita que seu serviço será considerado como legal. Calma que ainda dá para piorar, gente. Acredite ou não, mas já existe uma lista de espera de pessoas que querem sim fazer este procedimento. O serviço de armazenamento da Nectome ainda não está vendo e pode não estar ainda por muitos anos, graças a Deus. Seguindo o exemplo da Tesla, ela está avaliando a demanda convidando os potenciais clientes a se juntarem uma lista de espera para um depósito de 10 mil dólares que serão totalmente reembolsáveis se você eventualmente mudar de ideia. Até agora, 25 pessoas já fizeram esse depósito. Mas o negócio de armazenamento de cérebro não é novo. No Arizona, a Alcor Life Extension Foundation detém hoje mais de 150 corpos e cabeças em nitrogênio líquido. Que planetinha mais bizarro, né, gente? O que é isso?